E aí galera, beleza? Meu nome é Renato, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje mais um vídeo para o canal aí. Hoje mais um evento de carro antigo, hoje a gente está vindo no encontro de Dodge Chrysler, é o evento da Mopara aí aqui no Tatuapé. Vamos mostrar para vocês ali, tem outros carros, Opala, Maverick, Caravan, Gol, Fusca, então vou estar mostrando para vocês aí e espero que gostem. Quem já é inscrito, valeu, muito obrigado, tamo junto, quem já não é inscrito, inscreve no canal para estar fortalecendo o canal, ative as notificações e deixe seu like aí, roda a vinheta, bora para o vídeo. E aí galera, dojão. De pneuzão, peça de vinil. Esse IRT, bonito. Evento da Mopar, Tatuapé. Olha o Dart. Olha esse laranjão, que louco. E aí, dá pra aí. E aí? E aí? E aí? Laranjão é a coisa mais linda Começa os dojão Os dojão verde Originalzinho Esse laranjão também Pintura aparentemente original Uma pátina original Pintura desgastada Muito legal também esse dojão Esse é um dart, né? Só do original Mas é mais linda também Vou te dar o ojão aqui, ó O evento da Mopar, encontro de Dodge, Chrysler Aqui no total pé Esse branco também Esse dart Coisa mais linda também Desse azul Azul Fosco Meio roxo Tem um branco também Olha esse branco que louco Teto de vinil Fazer uma passagem rápida Tem muito carro pra mostrar No vídeo ia ficar muito grande Esse marrom com as faixas Onde também tem um branco Onde também tem um branco Onde também tem um branco A taxa de cruz Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí